Música Lá na casa dos meus pais Eu aprendo sobre paz Eu aprendo sobre Deus Lá em casa é uma igreja Que também tem uma mesa Como aquela lá do altar Uma santa eucaristia Acontece todo dia Com Jesus em nosso lar Somos Deus discípulos Igreja que caminha Família que renova A civilização Somos santuário Somos missionários Quando tu nos falas Arde o coração Lá na casa dos meus pais Tem um rio de água corrente Cristalino que reluz Os meus pais são a nascente No batismo a gente sente Que esta água é Jesus Basta apenas um olhar E esta luz que vem das águas Faz a gente se amar Somos Deus discípulos Somos Deus discípulos Igreja que caminha Somos Deus discípulos Somos Deus discípulos Igreja que caminha Família que caminha Família que renova A civilização Somos santuário Somos missionários Quando tu nos falas Arde o coração Pod stopping Somos Relations ี่ kind Somos 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 Legenda Adriana Zanotto